Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Oh, alegria, né? A gente saber que a gente pode ser feliz, que a gente tem o espaço, que Deus nos criou com propósito, com vida abundante, paz, amor, que você possa ser cercada de pessoas que te levantem, né? A palavra de Deus fala para a gente sair de perto daquelas pessoas que falam e fazem coisas que não são agradáveis. E nós devemos sempre estar acompanhados de pessoas que a gente possa compartilhar nossas dificuldades e também que possam nos animar, né? Para crescermos e fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil escutar alguém dizer assim, olha, para de fazer isso. Mas se essa pessoa te ama, observe, preste atenção e tente mudar. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar e vai te capacitar em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo bem diferente. Eu estou até meio aqui com dificuldade para dizer o tema do programa, mas é dermatoglifia. O que é isso? Já, já a nossa especialista fonodióloga vai explicar para a gente, Cristiane Machado. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Deus te abençoe. Obrigada por vir aqui explicar para a gente esse assunto, que parece bem novo, é isso? É verdade, é verdade. Eu fui pioneira nesse estudo correlacionando a fonodiologia. Esse estudo já é bem difundido no esporte, na ciência, na saúde, mas na fonodiologia nunca ninguém fez essa correlação, né? Que é muito interessante. E trata sobre a personalidade vocal, potências e habilidades da voz. Isso, pela dermatoglifia a gente analisa a impressão digital, que é um marcador genético. E dessa forma a gente consegue visualizar o potencial muscular, identificar se você é mais veloz, mais resistente, mais coordenado. E vamos ver por que é importante, né? Ela vai explicar tudinho aqui para a gente. Já fez aqui o teste com o Jairo Bofim, que vai cantar. Tudo bom, Jairo? Obrigada por voltar aqui com a gente. Um prazer é meu. Sempre é um programa cultural, né? A gente sempre tem a oportunidade, a privilégia de aprender. É, e tem tudo a ver com a palavra, né? Cheguei aqui já, eu falei, ih, rapaz, mais uma agora. É muito bom. Estou curioso para saber o que está dando aí a minha digital. Aprender é sempre bom. Fala um pouquinho como é que tem sido esse novo ano, né? 2018 na tua vida. Como é que está aí a correria? O ano de 2018 começou com um CD novo, né? Acabou de sair agora. Agora, foi agora, tem dois dias atrás. Que maravilha! Vai cantar para a gente hoje uma música nova? Vou cantar uma música nova já hoje. Do CD Amanhecer. Que é um amanhecer na minha vida mesmo. Que maravilha. É, todos os CDs que eu fiz, eu escolhi o tema, assim, aleatoriamente. E esse CD, realmente, ele não foi um tema escolhido, foi um tema vivido mesmo. E essa, eu acho que é a grande diferença desse trabalho novo agora. E é gostoso, porque quando você está passando por isso, também muita gente está passando, né? Isso, muita gente. A gente só compartilha aquilo que a gente está passando e muita gente também ouve. Às vezes em outra área da vida, em outra questão. Isso, existe vários amanhecer na vida, né? É, dessa palavra, que bom. Então, eu quero também, já já, eu vou te convidar para cantar aqui para a gente. Vai cantar a música Cuida dos Meus e Filho do Rei. Mas, a gente vai ter também ainda o artesanato super especial, fofo, delicado, infantil. Com a nossa querida Carol Chagas, que vai fazer para a gente uma nuvem decorativa. Tudo bom? Tudo bom. A gente usa tecido, linha e criatividade. Bom gosto. É verdade, é verdade. Obrigada, viu, para a tua presença. Obrigada a vocês pelo convite, mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Vamos cantar? Vamos. Cuida dos Meus, com Jaro Bonfim. Vamos. Vamos. Obrigado. Cuida dos meus, Deus, cuida dos meus, guarda no decorrer do dia a dia, livra das sujas mãos que vêm do homem mau, filho do meu Deus, livra os meus. Debaixo de tuas asas, esconderijo e do lado de lá, de fora está na feira do abismo com o inimigo a tragar. Cuida dos meus, como fez com Abraão no alto Moriá, cuida dos meus, Deus, guarda os meus. Faça igual Deus, como em Sodoma e como o Haló veio aguardar. Cuida dos meus, guarda os meus. Eu vou me ajoelhar pra uma oração e nela vou fazer só um pedido. Cuida dos meus, cuida dos meus, guarda no decorrer do dia a dia, pra livra das sujas mãos que vêm do homem mau, filho do meu Deus, livra os meus. Debaixo de tuas asas, esconderijo e do lado de lá, de fora está na feira do abismo com o inimigo a tragar. Cuida dos meus, como fez com Abraão no alto Moriá, cuida dos meus, guarda os meus. Deus, força igual Deus, como em Sodoma e como o Haló vem aguardar. Cuida dos meus, guarda os meus, cuida dos meus, dos meus. Como fez com Abraão no alto Moriá, cuida dos meus, guarda os meus. Faça igual Deus, igual Deus, com Sodoma e como o Haló vem aguardar. Cuida dos meus, guarda os meus. Voltamos aqui com o Espaço para o Menino falando sobre dematoglifia. Dermatoglifia, dermatoglifia. Eu acho que você ainda não ouviu falar muito bem disso, né? Mas hoje a gente vai desvendar todos os mistérios. Antes disso, eu queria convidar você para entrar lá no nosso site e se tornar um semeador da Boas Novas. Essa rede de televisão funciona porque muitas pessoas têm feito um pouquinho, aquilo que pode e o suficiente. E juntas podemos fazer grandes coisas. Essa é a visão da rede Boas Novas e não só da Boas Novas, mas daquele que reina também nela, de Deus. Deus, Ele conta com cada um de nós. Nós somos únicos e temos dons dados por Ele e eu creio que Ele trabalha assim porque sabe que unidos nós podemos fazer coisas maravilhosas direcionadas por Ele. Então, participe, entre lá no site, seja um semeador, lá tem todas as informações. Se tiver dificuldade para entrar na internet, ligue para cá e fala com a nossa central. Também quero convidar você para entrar lá no canal do YouTube e assistir a nossa programação. Você que perdeu algum programa ou está interessado em ver algum tema específico, lá você vai conhecer todos os temas que já foram para o ar. E lá no Facebook, curte lá nossa página e veja os nossos profissionais que sempre estão aqui abençoando as nossas vidas, trazendo informação, compartilhando conhecimento e você pode, então, conhecer os contatos deles, pegar contatos daqueles que cantaram aqui também, por exemplo, como as informações do Jairo Bonfim, que sempre passam também na nossa telinha, tá bom? Entra também lá no nosso Instagram, entra aí nas nossas redes sociais e acompanha tudinho de pertinho. Bom, vamos começar a falar direitinho. Conta pra gente o que é dermatoglifia. Então, dermatoglifia é uma ciência que estuda impressão digital, que é um marcador genético, né? A nossa impressão digital, ela foi gerada no mesmo folheto embrionário que o sistema nervoso. E é único, né? Cada um tem o seu. É verdade. Cada um tem a sua impressão digital. São muitas características que nos tornam diferentes. E a dermatoglifia, ela vai correlacionar dados dermatoglíficos com o potencial muscular. Então, Jairo, o seu potencial muscular, geneticamente, é de velocidade. Então, você tem facilidade na velocidade de contração muscular. Não é à toa que você brinca com os tons, né? Você faz firulas na voz, a voz leve. E isso é genético. Falta um pouquinho de resistência, que é o que tem que ser trabalhado. E, graças a Deus... Essas informações porque ela colheu aqui direitinho, né? Ah, é verdade, é verdade. A impressão digital. A impressão digital. Nós colhemos a impressão digital para facilitar essa análise, para eu te dar essa devolutiva. E o que falta é um pouquinho de resistência. Mas como nós somos a soma do que vem de fábrica e com o que a gente pode treinar, que bom que tem jeito, né? Então, provavelmente... Não, é verdade. Você falou uma verdade mesmo. Estou até falando fora de bastidores aqui. É que, às vezes, eu termino o show rouco, com a voz cansada. Isso realmente acontece... E tem a ver com a resistência. Tem a ver com a resistência. Isso só... O som tem que estar muito bom para eu terminar com a voz top. Se tiver um som mais ou menos que eu não ouvi muito... Aí eu sempre acabo mesmo mais rouquinho do que eu cheguei. Minha voz já é um pouco mais rouquinha. Mas eu sempre acabo um pouquinho mais rouquinha do que eu. É gravinha, né? A Cristiane Magacho é uma das poucas especialistas nessa área, né? Cristiane, como é que você procurou se especializar? Eu fiz mestrado em ciência da motricidade humana em 2013. Naquela época, eu já tinha ouvido falar em dermatoglifia. Só que eu já estava envolvida com outro projeto e resolvi estudar isso no doutorado. Então, eu fui para uma universidade em que eu pude associar a análise acústica da voz com a dermatoglifia. E aí, dessa forma, eu consegui, por meio de cantores, que foram os meus sujeitos na tese, ver se isso funcionava de verdade, né? Isso é um marcador genético que mostra o seu potencial genético muscular. E o cantor é um atleta da voz, né? Na verdade, a dermatoglifia vem sendo difundida no Brasil e fora do Brasil, né? Na verdade, o mundo inteiro conhece dermatoglifia, né? A medicina, a ciência, a área forense, que estuda a impressão digital para identificar falantes ou sujeitos. Nós unimos esse saber da fonoaudiologia com a ciência, que é a dermatoglifia. E eu fui a pioneira no mundo a estudar essa correlação. Então, que bom, né? Que a gente está no Brasil. É uma honra para mim também. E como é que esse estudo pode, através dos diagnósticos que você tem, podem levar, por exemplo, o Jairo a aperfeiçoar, a melhorar, no caso, a resistência vocal dele? Isso. Então, eu posso prescrever exercício de voz, Jairo, baseado nessa informação. Então, como ele já é potente geneticamente na velocidade, eu preciso melhorar o que está fragilizado, o que não foi geneticamente potencializado, que é a resistência e a coordenação motora. Isso não é uma tarefa difícil, né? Até porque um cantor, que é um atleta da voz, ele não pode cansar no final do show. Ele não pode, depois de uma maratona de shows, né, final de semana... Perder a voz, né? Perder a voz. É uma coisa que não pode acontecer com o cantor, com o professor, com o ator... Lutador, né? Lutador. O camarada luta bem, mas no primeiro round já cansou. É, detor. Aí, se o camarada não conseguir bater no primeiro round, o segundo não tem mais nada. O meu marido, no caso, ele é pastor e ele sempre usa a voz, e em torno, com muita intensidade, porque são momentos de emoção, né? Até na música também. E ele sente muita dificuldade com a voz, às vezes sai rouco e é interessante isso. Ele precisava de uma preparação vocal voltada para a demanda dele de voz. Então, esse tipo de gente, de pessoas profissionais que devem procurar, quem que indica como que a gente pode acessar a dermatoglifia? Dermatoglifia. Você pode me achar no Instagram, no Facebook, ou mesmo no WhatsApp, e marcar uma avaliação vocal, que eu faço uma avaliação vocal, eu digo para você como está sua voz, né? Acusticamente falando, perceptivamente falando, e acoplo isso, correlaciono essa informação com a dermatoglifia, porque aí eu vou potencializar a minha tarefa, que é escolher estratégias específicas para te ajudar. Na fonoaudiologia. Na fonoaudiologia. A dermatoglifia, na verdade, nasceu na Rússia, né? Em outro século. E lá é um berço de atletas mundiais e olímpicos. Então, já se pensava nisso há muitos anos atrás. E o professor José Fernandes, que é o pai da dermatoglifia no Brasil, a gente não pode deixar de falar nele. Ele que trouxe esse estudo para cá, só que ele é da educação física. Então, ele associa isso a atletas. Então, se o cara tem uma facilidade na velocidade de contração, ele vai ser um velocista. Então, não tem como dar errado. Ele vai direcionar o talento muscular para aquela habilidade. De repente, frustra alguém que está querendo fazer uma outra coisa que não é apto para aquilo. Isso, mas assim, na verdade, ele vai dizer... Descobre, né? Descobre, pode correr atrás também. Ele vai dizer, assim... Ele vai elencar uma série de atividades, esportes, que você pode ser bom. E não dizer, olha, você só pode fazer isso. Pelo contrário, né? Você precisa escutar o que é criança, o que aquele aspirante esportista quer fazer. Mas, por exemplo, um cantor lírico ou um cantor de musical, que tem um ajuste vocal muito diferenciado, ele também vai se beneficiar dessa técnica. O pastor, o professor, o cantor... Enfim, todos que usam a voz como ferramenta de trabalho. Porque o músculo da perna tem a mesma característica que o músculo da corda vocal. E aí, a gente trabalha em função disso. Quais são os maiores riscos de você usar mal a sua entonação, a sua voz? O que que pode propiciar? O maior risco é você ter um calo, que são os nódulos de corda vocal. Eles são gerados por esforço. E é muito fácil você adquirir um nódulo vocal. Você pode gritar num jogo de futebol, você pode viver a sua vida fazendo esforço vocal, ou porque você quer ser ouvido, ou porque você não escuta bem. Então, são uma série de fatores que faz com que você tenha alguma dificuldade. Já tive uma fenda. O que é fenda? Fenda seria... O que é que eu falo? Fala da tua forma, do teu aprendizado, e depois no especialista você vai fechar. As cordas vocais, as pregas vocais falam. Elas não encostam tanto. Quando você vai cantar, elas... O certo é fechar mais. Fechar toda. E ela não fecha, fica assim, fazendo uma fendinha assim. E isso pode prejudicar em quê? Passa mais ar, né? Então, tem que ver qual é a causa da fenda, porque existem sete tipos de fenda glótica. Sete tipos. Provavelmente é por esforço vocal. Se você fizer um falsete, você faz uma fenda, porque você estica a mucosa da corda vocal. Eu fazia aquele... Aquele agudo, aquele registro apito. Fazia muito aquilo. A pessoa, faz aí, faz aí. Fazia aquele apito o tempo todo. E aquilo ali eu não sabia que era uma fenda. Prejudicava. É verdade. Sim. Na verdade, todos esses profissionais da voz que nós falamos precisam de uma preparação vocal anterior. Precisam aquecer a voz. Porque é que nem o atleta. Ele tem que alongar o músculo da perna, do braço, do abdômen. É que nem o atleta da voz. Precisa alongar o músculo da corda vocal. O trato vocal, né? Língua, palato. Tudo que está envolvido na fala, na comunicação, precisa ser aquecido e tratado. Quais são os principais sintomas de que a pessoa está com algum problema na corda vocal? Geralmente, é roquidão. Roquidão é o ruído, assim, primordial para você identificar que você tem alguma coisa na voz. Se persistir, persistir por mais de duas semanas, é imprescindível que você procure um otorrino ou um fonaudiólogo. O fonaudiólogo, ele não vai diagnosticar lesão de corda vocal, mas ele vai indicar um otorrino, vai encaminhar para um otorrino. E o otorrino não cuida da voz, ele cuida da laringe, do órgão, e vai encaminhar para o fonoterapeuta, que é o fonaudiólogo, para cuidar da voz. Quais são as técnicas para você aquecer a voz? Tem uma série, tem uma série de técnicas. Olha a curiosidade aqui. Eu já fiz, eu faço parte do coral da igreja, então a gente faz ali algumas coisas que dizem que ajuda. Eu sinceramente não sei, eu sei porque também não sou cantora, mas fala para a gente, ajuda? Ajuda, precisa muito pensar nisso, você tem que entender que a sua prega vocal vai ser uma ferramenta de trabalho, principalmente se você usar ela para o Senhor, tem que fazer com o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. Então você tem uma série de exercícios que precisam ficar compartimentados em produção de voz, e aí a gente entende que é uma melhor coaptação, é o melhor fechamento de corda vocal, então a gente pensa no... Tudo com suavidade. Ao mesmo tempo, a gente precisa alongar e encurtar a corda vocal, porque é assim que a gente aquece a voz. Então, além de você fazer... Você precisa fazer... Ou até... Entre outros tons, entre outros exercícios de produção de voz. Lembrar também que a gente precisa ter um trato vocal alongado, larínge baixa, que é importante para o cantor, larínge alta, pressupõe esforço vocal... A pessoa quando ela canta, fala, ela tem que prestar atenção no diafragma, né? Na respiração, o tempo todo. O tempo todo. Na respiração, na posição... Exatamente. O tipo respiratório é imprescindível também que ele seja um corte diafragmático para te dar apoio e suporte na voz, né? Para que você não apoie a sua voz na garganta, então você precisa... Exatamente. E a questão de anasolar a voz ou cantar pelo nariz? A isso tem uma série de contradições. Estou sabendo, né? É. Porque se eu fizer um som, você pode achar que ele é nasal, mas às vezes é metal. Por exemplo, se eu fizer... Ai, 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 ai... Se eu fizer... Ai, 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 ai... Isso não é. Não é. É metal. É uma construção faríngea. E para quem está escutando, parece nasal. Mas, na verdade, é uma construção laríngea. Como é que você percebe que é nasal? Porque o nasal não se projeta, então eu vou fazer nasal. Ai, 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 ai... Está saindo aqui no nariz. Mas se eu fizer... Ai, 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 ai... Além de ficar estridente, porque eu estou botando mais brilho na voz, você percebe que tem mais projeção. Então é uma construção. E agora é porque a gente quer saber o que é o ideal. Falar nasalado, falar metal... Nenhum dos dois. Como é que você... Tem que ser uma voz suave, uma voz sem esforço. Cada um tem a sua voz. A pessoa que é fanha, ela fala meio assim, mas eu vou falar assim... Porque ela não tem o céu da boca na maioria. É, pode ser que ela não tenha, pode ser que tenha sido reconstruído. É o palato. Aí vai para o nasal, vai tudo para o nasal. É verdade. Possivelmente essa pessoa foi uma criança que nasceu com uma fissura palatina. E que pode até ser que tenha sido reconstruído, só que ela não aprendeu a usar o palato. Porque o palato é uma válvula que faz o ar, o som, na verdade, ir para o nariz ou para a boca. E temos vogais nasais e orais o tempo todo, né? Fonemas, não só vogais, mas fonemas orais e nasais. Então a gente brinca com esses sons. O que acontece é que cada um tem um tipo de voz, né? Não tem aquela voz que é ideal, porque nada é normal. Mas a gente pode mudar a nossa voz? Aperfeiçoar a nossa voz? Pode, pode. Tem pessoas que acham que a voz é muito aguda. Então a gente pode encorpar um pouquinho a voz. Tem gente que acha que a voz é muito grave. Enfim, tem uma série de artifícios, né? Estratégias fonodiológicas que a gente usa para melhorar a voz. Até a emoção faz, né? Com que a tua voz fique mais meio tremida. Sim, sim. Infantil, mas... Por exemplo, agora eu quero falar sério. Quero dizer que eu sou madura e falo mais grosso. Existe isso. Existe. É muito verdade. Porque a laringe é órgão das emoções. Então se você me liga 10 horas da manhã e eu falo, e você me fala, poxa Cristiane, você acabou de acordar, meu Deus. A gente consegue identificar, né? Como que você sabe que eu acabei de acordar? Porque a voz derrucia. Eu quando acordo, acordo e falo, não gosto de moreira. Muito grave. Ele me liga e fala, é você mesmo? É, a prega vocal fica relaxada de manhã. Então a voz fica mais grave mesmo. Mas assim, cada um tem um tipo de voz. É importante que você saiba o que que tem, o que que te dá prazer. Que voz que causa conforto para você. No sentido emocional, porque a voz é a pessoa, representa quem você é. Diz muito a seu respeito. E ao mesmo tempo, é uma voz saudável. Então, por exemplo, se eu falo assim, se eu falo o tempo todo assim, é uma voz chata, que não vai agradar o ouvinte, né? Quem tá me ouvindo. Então eu preciso procurar uma fono pra alongar, né? Abrir mais essa faringe. É possível amadurecer a voz? Sim, sim. Existem muitas vozes infantis no corpo de adulto. Tanto pra homens quanto pra mulheres. Um estúdio, um mimo, né? Sim, na maioria das vezes é emocional. Tem uma mulher falando que eu pensei que fosse um papagaio. Sem brincadeira. Falando assim, eu ouvi. Quando eu olhei, pensei que fosse um papagaio falando. Eu falei, a voz igual do papagaio. Tanto metal que fosse um papagaio. É verdade, é verdade. É costume, né? Tipo, foi mimado. E uma coisa que acontece, Jairo, é que às vezes você liga pra casa... Você tem irmãos? Tem duas irmãs. Tem duas irmãs. Duas irmãs. Então ligam pra casa da sua mãe e... Ah, é... Como sua mãe chama? Tereza. É Tereza ou são as filhas? Sim. Porque provavelmente as vozes se confundem. Mas não é só o tom. Não é só o tom. É o jeito de falar, né? A musicalidade. Exatamente. É a linguística, né? É o que salta da voz. Então a gente aprende a falar parecido com aquelas pessoas que nos ensinaram. Sim, sim. Eles são um modelo o tempo todo. Você vê que às vezes tem pastores e igrejas assim... Não, é verdade. Que o... O discípulo. Os discípulos todos falam iguais. Mesmo o tom, né? Isso, isso. A questão sobre a tosse, né? Mudando o comportamento de ação. Tossir faz bem pra voz? Porque a primeira coisa que a gente faz é que a gente acorda. Tossir, beber uma água. Alimentação influencia. Muito. O que mais a gente pode auxiliar pra que essa voz seja potencializada? Olha... Tosse, pigarro, gargalhadas, né? Isso tudo faz mal pra voz. Só que se você se engasgar, você precisa tossir. Porque é um ato reflexo que vai liberar a sua respiração. Mas se você tiver o hábito de tossir por nada... Muito. Ou porque você tem um refluxo gastroesofágico, né? Às vezes você fica limpando a garganta. Tem que ver o motivo. Porque o hábito de pigarriar e tossir prejudicam, machucam a corda vocal. E aí lá na frente você vai ver, caramba, eu tô rouca. E a rouquidão depois não passa mais. Porque você machucou. É... Coisas que fazem mal também. Por exemplo, que é o mito, né? Ah, spray de própolis, né? Bala de gengibre. Nada disso vai melhorar a voz. Eu tenho um negócio muito engraçado. Aí o pastor falou assim... Daqui a pouquinho vamos estar ouvindo o cantor fulano de tal. Falou o nome dele. Quando falou assim o nome dele, ele fez assim, regalou o olho, abriu uma pasta, aí tirou aquele negócio de mel, aí... Chupou, colocou um negócio assim, pegou uma peça de gengibre, tudo ao mesmo tempo. O gengibre dizem que é anti-inflamatório, né? É anti-inflamatório. No caso, não existe uma inflamação. Mas é, mas na cavidade oral e na orofaringe, mas na prega vocal, ela precisa de aquecimento. Nada disso vai substituir o aquecimento. Não fosse funcionar na hora ali. É verdade. Falando de situações que a gente viu, eu encontrei também com uma cantora, ela tinha utilizado muito a voz dela, e é uma voz bem que ela... Música pentecostal, né? Aquela voz... Exige muito. De guerra. E ela depois disso utiliza o nebulizador. É bom, é indicado? Muito indicado. Todo cantor que eu atendo faz nebulização antes e depois do show. Eu faço óbvio. Quanto tempo? Existe medicamento pra isso ou é só o soro? É só soro fisiológico. Não tem contraindicação. O soro fisiológico tem o mesmo componente que o nosso organismo. Então, não tem aquela coisa do sal, né? Que a gente acha que o sal desidrata. Como o soro pode hidratar? Na verdade, tem a mesma composição do nosso organismo. Então, não tem problema. E precisa ser feito no nariz ou pode ser feito só através da... Eu peço que aspire o vaporzinho porque vai direto na corda vocal. É a forma de hidratação direta. Pela boca? Pela boca, pela boca. A gente faz exercício com o nebulizador. E aí eu... Exatamente. O que eu peço pra fazer é não colocar aquele elástico. Deixar a máscara pra você fazer o exercício. Eu faço muito com tubo na água. Então, a gente faz um exercício aqui com essa mão e com a outra mão. Você aspira a fumaça e faz o exercício em sequência. Então, você vai... Eu tenho um de pilha. Ótimo. Perfeito, portátil. Uma vez eu parei assim pra pedir informação, né? Aí eu falei, por favor, onde fica a rua? Tá com... Aí o cara... Você tá bem, meu irmão? Você tá bem? Daquilo eu falei, não, não. Isso aqui é só um exercício. Meu marido também. Quando a pessoa vê assim, parece que tá passando muito mal, né? Eu via, no caso, a cantora fazendo esse cuidado. E eu perguntei pra ela, encontrei o aparelho e dei pro meu marido. Que não tá usando muito bem, né? Mas então é indicado e eu vou começar? Muito indicado, muito indicado. Então, é a forma de hidratação direta. Uhum. E tem a forma indireta que é beber água. Você precisa beber água, dois litros de água por dia, pra você hidratar o corpo todo. E indiretamente vai hidratar o músculo. E se alimentar bem, né? Porque você também diz sobre a questão do gelo, refrigerante... Isso. Tudo isso, se você usar com equilíbrio, né? Eu não vou dizer que você nunca mais vai poder tomar um refrigerante. Mas se você sabe que você vai usar voz, evita condimentos. Sei lá, se você tem refluxo gastroesofágico. Então, tudo isso faz mal. O ideal é que você pense nisso tudo. Um amigo meu operou as coisas vocais por causa do refluxo. Uhum. Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais com esse assunto. Então, não sai daí. Super interessante. Hoje estamos falando sobre dermatoglifia. Se você perdeu, olha... Foi ali um papo no último bloco maravilhoso. Esclareceu pra mim tantas dúvidas. E fala sobre cuidados que você deve ter. Na verdade, ele é o estudo, né? Das suas digitais. E vai mostrar pra você os cuidados que deve ter na voz. Como é a sua voz, a potência dela. Super interessante. A gente ainda vai finalizar o bate-papo daqui a pouquinho. Mas, antes, eu quero agradecer as nossas parceiras. Tô aqui vestindo uma saia linda. Super feminina. Com babado aqui na ponta. Estampa. Linda, linda, linda. Fiquei apaixonada por essa saia, gente. Olha só. Cintura alta. Super, super feminina. Bem romântica que eu tô hoje. Olha só. E essa blusa aqui. Com esses... Com essa renda aqui. Tem um... Não sei se dá pra pegar aqui. Uma pérola. Bem delicada. Essas coisas, né? Essas... Cada coisinha, né? Cada detalhe desse vai fazendo ficar ainda mais especial o seu look. E pra compor também o look que eu tô vestindo é da Teodora Verde, tá? Esses acessórios semi-joias que eu tô usando é da Fireuse, a nossa parceira também. Aqui com o anel. E elas compõem o look juntas pra mim. Todo especial. Olha aqui o brinco. Aqui, ó. O conjuntinho. Ficou muito lindo. Super chamoso. Feminino. E é bacana a gente se cuidar. É bacana a gente se preocupar com essas coisas. E estamos aqui também pra dessa forma te inspirar. Então, entra lá no Instagram da Teodora Verde. Conheça todos os estilos. Ela faz sobre medida. Então, se você tem algum problema pra encontrar uma roupa que se ajuste ao seu corpo, entre em contato com ela que ela envia pra todo o Brasil, tá bom? E também entra lá no Instagram da Fireuse, semi-joias. Também envia pra todo o Brasil. Tem todos os estilos, tá? Hip chique, moderna, romântica. Pra todo mundo. Tô aqui agora nesse espaço abençoado com a Carol Chagas. Tudo bom, Carol? Tudo bom. Obrigada por essa presença. Ela vai fazer pra gente uma nuvem decorativa que tá super... Ela me contou aqui que tá super em alta. Super em alta. Inclusive, eu falei pra ela, a Sarinha foi no aniversário com o tema. Me mesmo. Se apaixonou. E é chuva de bênção, né? Que você vai fazer. É, chuva de bênção. Verdade. Agora tá super na moda, né, mesmo. É o mais pedido. Vou explicar aqui. Por que chuva de bênção? Olha só. Tem os coraçõezinhos aqui. Sim. Penduradinhos que são as bênçãos do Senhor. É amor, alegria, tudo de bom. Verdade. Pra um pouquinho do teu trabalho, como é que a gente pode encontrar? Então, eu tô sempre, eu tenho pelas redes sociais no Facebook, né? Tenho pelo WhatsApp também. E no Facebook eu tenho a página do Carol Feutreira, né? E lá tem todos os meus trabalhos, as fotos, né? E envio pra todo o Brasil, né? Envio, envio pra todo o Brasil. É só fazer um pedido, gostou de alguma coisa, manda um contato pra ela. Precisa. É só encomendar. Verdade. Vamos com o material, então? Vamos lá na tela? Vamos. Pra fazer essa nuvem decorativa, linda, fofa, super charmosa, você vai precisar de feltro branco, feltro rosa ou azul bebê, linha de pês-ponto branca, preta e vermelha e o blush. É. Só isso. Pronto. Isso. Então, eu trouxe aqui alguns modelinhos que não são feitos só de feltro, né? A gente também tem a opção do tecido mesmo, né? Feito a máquina, tá vendo? E aqui a gente tem ela em feltro, tá? Algumas a gente pode também fazer com o olhinho pintado, tá, Lu? Ah, tá. Tá vendo? A gente faz com o olhinho pintadinho, tá vendo? Ah, entendi. Se você não tem muito... Fica com uma telinha diferente, mas também fica muito fofo. Isso aí. Tá ótimo. Então, eu trouxe aqui, ó. Até o moldezinho, tá vendo? Aqui, ó. Dela. Você pode fazer em qualquer tamanho. Você vê que essa daqui é um pouquinho maior. Tenho, já fiz aqui, ó. Menorzinha. Foi pra ir na geladeira. E sempre tem assim, né? É um meio círculo aqui, aí sobe grande e dois. É quase que um desenho padrão que tá se usando, né? Pro tema. E muita gente tá usando não só pra decorar o quarto, né? Mas como tema de festa mesmo, né? É lindo, como você falou da questão aqui depois. Fica super delicado. Isso. E sai um pouquinho daquelas outras coisas que todo mundo tá fazendo. Sim. E é muito colorido, é vivo, né? Traz mesmo uma alegria na festa. Aí, aqui, eu já trouxe a peça bem adiantadinha pra gente poder ver, porque não tem mistério. Pegou o molde, riscou no feltro, cortou, começou a fazer o pês-ponto, que eu vou terminar aqui mostrando como é que faz, ó. O pês-ponto é a forma que você vai fazer essa costura, né? Isso. É o pontinho que eu vou usar, tá? É o ponto mais usado no feltro. Uhum. Ó, eu tô fechando. Já enchi, ó. Entra e vou. Tá vendo? Com a fibra acrílica aqui, que a gente usa sempre também, tá? Vou fechar aqui. Volta por dentro, né? Sim, ó. Da linha. Vou fazer devagarinho, ó. Passa de um lado pro outro. Aí, ó. Por dentro da linha. Fecha. Isso. E ele dá quase que um nozinho. Então, é um ponto bem resistente. Verdade. Aqui eu vou dar o acabamentozinho. Eu costumo dar de dois a três pontinhos. No final. No final, é. Pra poder segurar bem. E é legal falar que você finalizou embaixo, né? Pra justamente ficar escondidinho ali, que às vezes fica um nozinho, né? Sim, isso. Isso. Porque aqui, ó. O feltro tem até essa facilidade. A gente pode fechar e dar uma ajeitadinha, tá vendo? Ele, ó, vai ficando bonitinho. Pra fazer esse rostinho, eu usei o ponto atrás, que eu já até mostrei aqui no programa umas outras vezes, tá? Esse eu quis fazer assim com o ponto atrás pra ter uma opção. Mas como eu falei, a gente pode usar também com a tinta, tinta de tecido, tinta plástica. O cuidado é ter esse padrão, né? Você faz de um tamanho e seguir sempre o mesmo tamanho, porque é isso que vai mostrar. Isso aí. Essa questão bem feita. Isso aí, verdade. Pra esse aqui, eu vou fazer um de menina, tá? Tem também pra menino. Pra menina, a gente coloca uma gravatinha, tá? Esse aqui, ó, eu fiz assim, ó. Feltro dobradinho. Uma bolinha, tá vendo? Cortei, abri, aí ele saiu assim. Eu gosto de botar assim, um pouquinho de cola aqui. Vou dobrar um pouquinho assim. Faz um brisadinho. Isso aí. Aí a gente vem aqui por trás. Mais um pinguinho. Tomando cuidado pra cola não ficar aparecendo, né? Pra ficar uma coisa bem delicadinha. Aí aqui, ó, já fica um lacinho pronto. Tá vendo? Ficou muito fofo. E prático, rapidinho, né? Aí aqui a gente escolhe. Eu posso colocar aqui, posso colocar aqui. Eu acho que aqui sempre fica melhor por conta desse altinho, né? Aqui você fez um lacinho diferente, né? Isso aí, já foi um outro tipo de laço, tá vendo? Ó. E aqui você também pintou, né? Foi. Não foi costurado. Também pintei. Foi. Ficou lindo. Do mesmo modelo, né? Os olhinhos. E pra dar esse retoquezinho aqui no final, ó. Blush. Blush, blush. É um blush de verdade, gente. Blush, blush. É o segredo de toda mulher. Verdade. Aí vem, ó. Toda saúde. Desbotadinha esse ar de saúde na peça. E fofo, né? Pra se botar com vergonha. Isso. Isso aí. Tímidazinha. E pra todas as bonecas eu costumo usar o blush também, tá? É uma coisa que assim, se por acaso der uma desbotadinha, a própria dona da peça depois pode passar mais um pouquinho que ele vai ficar assim. É, depende do manuseio da peça, né? E assim ela fica prontinha, tá vendo? É uma ideia pra fazer pra porta de maternidade. Sim, sim. Pra porta. Decorar o quarto. É. Tema de festa. Verdade. Super atual. Tá todo mundo aí já procurando nas lojas. Tá, tá sim. Muita gente procura porque é uma coisa assim, que as vezes a pessoa quer bem personalizada. Ai, Carol, eu queria bem nessa cor, né? E você não encontra, então já pede pra fazer. Então pronto, já sabe que a Carol Chagas vai ter pra você, então no Facebook dela, o processo, obrigada pela dica. Obrigada. Muito bom. E a gente tá trazendo aqui pra te inspirar e quem sabe você também não pode ganhar o seu sustento fazendo com uma coisa simples. Com certeza. Com certeza. Todo mundo querendo, vai ter demanda, então vamos te procurar também pra fazer. Deus te abençoe. A gente vai pra um intervalo ou pra sala? Vamos pro intervalo? Então daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Menino falando sobre dermatoglifia. Então sai daí. Ah, último bloco e vamos finalizar aqui com algumas dicas da nossa especialista, a Cristiane Magacho. Ela que é fonoaudióloga e eu queria saber de você. A gente fechou no outro bloco falando sobre essa questão da alimentação, mas falamos rápido, né? Então eu queria ouvir de ti o que não é indicado pra uma pessoa que usa a voz como instrumento profissional. É muito importante que você evite condimentos, fritura, cafeína, principalmente se você for uma pessoa que tem refluxo gastroesofágico, que é aquela sensação de bolo na garganta, aquela sensação de azia, má digestão. Mas quando sinto isso? Pois é, esse suco gástrico ele retorna, por isso é um refluxo, ele retorna pra corda vocal e machuca e fica lesando. É uma mucosa de verdade bem frágil. E esse suco gástrico ele vai lesando e aí você tem a vontade de pegarrear, de tossir e a longo prazo você fica rouco por conta disso. Então pra quem canta, roucadão tem que ficar longe. Identificar então o alimento que está gerando esse refluxo é fundamental. Sim, sim, e sempre escolher comidas leves antes de você, Jairo, cantar, né? Você come comidas leves, saladas, come feijoada. Tem um camarim, feijoada, eu vou no camarim, aí eu fico com a minha banda toda comendo, avançando, comendo. Salgadinho, geralmente tem salgadinho. Não como antes, geralmente sobra uma coisa pra mim quando eu volto. Não, salgadinho sempre, agora eu tô, agora fit agora, né? Vou levar uma marmita agora pra terminar, porque realmente tem que manter, senão fica difícil mesmo. Tem que ter esse cuidado, né? E é uma coisa que a gente tem que fazer por nós. Por mais que as pessoas falem, a doutora vai falar, né? É um esforço que é seu, esse cuidado. E quais são os alimentos que são bons pra esses alimentos? Tem uns alimentos que são ícones, né? De uma boa voz. Por exemplo, a maçã e o chocolate, eles são contrastantes, né? Mas eu vou explicar por quê. Não tem a ver com a produção da voz. Você não vai achar que comendo maçã a sua voz vai ficar ótima. Não é isso. A maçã é adstringente. Então, quando você come a maçã, a saliva fica leve. E pra você articular as palavras, cantando, falando, fica mais fácil. Diferente do chocolate. Se você come chocolate, quantas vezes a gente já comeu chocolate, a gente sente, né? Que fica espessa a saliva, é mais difícil de articular as palavras. Então, chocolate antes do uso da voz, não é indicado. Até porque a gente saliva muito com chocolate. Pois é. Não é indicado. O ideal é que você coma maçã, mas não pensando que ela vai causar algo diferente na corda vocal, mas mais na articulação. Eu não sei se você comeu esse negócio assim, né? Às vezes eu vi o Figueira, eu também produzo voz também no estúdio. Aí eu estava produzindo, quando olhei a menina estava ficando gordinha, estava panturrada, porque tanta maçã que ela comeu. Quando eu olhei assim, em cima da mesa, tinha umas 500 maçãs. Eu falei, não! Não precisa de nada, tudo faz limpo. Uma maçã, né? Uma 500 maçãs assim já, só aquele negocinho no meio. Eu falei, não, você vai engordar e mais nada, né? Porque é só o que é o amor de dia. Ela comeu, acho que uma música comeu cinco maçãs, eu acho. É verdade. E o ideal é você beber bastante água, né? Tudo em excesso também faz mal, então não tem que tomar 10 litros de água. Mas o que é indicado para todo mundo... É, quando eu estou cantando, todo mundo de gole em gole. Isso, isso. Então assim, até para beber água, muito bem. Até para beber água, é importante que você tome em doses homeopáticas, porque o ideal é que você hidrate o corpo ao longo do dia e não, ai, esqueci de beber água, vou tomar um litro agora. Não, até porque você vai dilatar o estômago. Eu vou tomar. Exatamente. O ideal é que você tome, como você faz, em doses homeopáticas, e que não seja gelado, principalmente para quem vai usar a voz, que causa choque térmico. O alimento quente também prejudica? Não prejudica tanto porque ele é vasodilatador, então para aquecer a voz é bom. Mas o ideal é que não seja nem tão quente e nem gelado, né? O ideal é que numa água, calor que a gente tem por esses dias, beber uma água misturada, né, temperada, é o ideal. Que ela não seja na temperatura ambiente, porque às vezes você não gosta muito. Mas o ideal é que não substitua água por refrigerante, suco artificial, o ideal é que sejam sucos cítricos naturais. Eu quero também substituir, porque às vezes eu quero buscar na água um gosto que ela não tem. Então eu quero alguma coisa... Mas eu tenho uma dica para você. Água aromatizada. Você pode colocar pedaços de frutas, folhas como de hortelã, na água. O gengibre que fala muito, né? É, o gengibre também é bom, porque ele é termogênico. Você tá com certeza, você não fala assim, ai, vou até tomar água, você vai na geladeira, não é aquele negócio, não é aquele... Tem que ter um gosto em salvar você. Tá, mas agora você já pode... Ele quer dizer que ele quer tomar um refrigerante. Não, não, no refrigerante eu não tomo há muito tempo. Então evita o refrigerante por causa da voz. Não, há muito tempo. Voz ia também, porque eu tava gordinho também, né? Eu queria perguntar sobre a questão de situações de quando a pessoa tá precisando falar, e ela não é tão acostumada, e a boca seca, é normal? É natural, é adrenalina que vem no sangue, né? Você fica nervosa. Você acha que minha mão não tá gelada? Parecia uma vez que eu tava com a pessoa lá, na câmara municipal, que tinha jogado talco na minha garganta, de tão seca, eu fiquei assustada. Eu nunca tinha ouvido isso. Já vi pessoas ficar assim, né? Verdade, isso é natural. Mas isso acontece nos primeiros... Já que a gente assim, ó, cantando... Trova a boca. É. A boca não descia, mas... Verdade. Então, o ideal é que tenha um copo d'água perto pra você se hidratar. Mas os cinco primeiros minutos são cruciais pra isso acontecer. Então, depois que você passou dos cinco primeiros minutos, você relaxa. É, calma, engole a saliva se não tiver água, né? Porque, Luana, o fato de você engolir a saliva relaxa a laringe também. Se você tiver tensa, a laringe alta, quando você engole a saliva ou um gole de água, você faz a laringe subir e descer, então ela já volta pro lugar, mas menos tensa. Uhum. Voltando pra dermatoglifia, você utiliza o computador e aquele aparelho... Explica pra gente o que é. Então, você pode coletar a impressão digital por meio manual e é aquele coletor que tem uma almofadinha que suja os dedos, né? Cotinta. Isso, ou então um scanner, que na verdade é o ideal porque você coloca no computador, você pode visualizar a impressão digital que é desse tamanho, você pode ver numa tela de uma televisão grande, então você não tem dúvidas. E você identifica cada... o diagnóstico que você fez, no caso do Jairo, foi pelo desenho dessas linhas? Isso, também. Existem três características, Jairo, na sua impressão digital e na de qualquer outra pessoa em que a gente vai analisar o potencial muscular, que é o tipo de desenho e predomínio, deltas e linhas. São três características que são importantes. de todos os dez dedos, né, que a gente precisa coletar os dez dedos e analisar o predomínio do desenho e mais essas duas características que são a linha e o delta. Isso tudo junto mostra em que que você é potencialmente genético. E o Jairo é veloz. Ah, e tem explosão também, que é uma outra característica. Então, assim, você poderia ser um velocista, se você partisse por algum esporte de velocidade. Eu corria muito quando era um negócio de pique, assim, as pessoas não pegavam de jeito nenhum. Era uma especialidade, ninguém te pegava. Não, pique-bandeira, todo mundo queria me escolher, por causa que eu pegava bandeira e partia. Você é genético. Verdade mesmo, viu? Legal. Muito bom. Eu queria agora saber sobre uma questão que me veio à memória. E antigamente a gente via muito, hoje a gente não vê tanto. Mas gargarejo, faz bem ou não? E aquela questão dos enxaguantes bucal, prejudica a corda vocal? É, o enxaguante bucal não vai lá na corda vocal. Não vai, né? Então, não tem prejuízo. Contraindicação. Ele fica na cavidade oral, então ele vai dar... É porque também não é engolido. É, tem uns enxaguantes agora que se você fazer, se parar na ele seca, o teu carro fica preso. Verdade. Porque o enxaguante chegue de álcool, tá gente? Os e sem álcool. Mas tem sem álcool que eu... Tem, tem. Tem sem álcool. É? Vou comprar sem álcool. Porque o que eu vejo parece que... Não é possível, né? É. E o gargarejo? É, se você for usar a voz... A gente já sente que entra um pouquinho mais. É, só que se eu fizer assim, eu alongo a corda vocal. Eu falo até mais agudo. Então, se eu fizer algum exercício com a cabeça virada pra cima, né? Olhando pra cima, eu vou já colocar a corda vocal numa condição que não é ideal. Então, você até pode aquecer a voz com gargarejo. Né? Porque aí você vai vibrar a úvula. Que é aquela bolinha que fica lá no finalzinho do palato. Que fica penduradinho. Faz um bolinho. Então, isso também pode servir de aquecimento. Mas existem tantos outros exercícios, né? Que você pode ficar com a cabeça com um ângulo de 90 graus com seu queixo. Então, queixo e pescoço, né? Então, o ideal é que você não faça isso. Gargarejo, as pessoas receitam assim como uma coisa. Vai gargarejo. Então, essa é a minha opinião. Mas antigamente se usava muito, né? Isso surte efeito. Só que eu tenho tantos outros exercícios pra aquecer a voz e eu não uso esse. Que é mais confortável, né? Isso. A prática de falar com o nariz fechado serve pra alguma coisa? Fechar o nariz e praticar a fala ou não? Não. Não porque tem fonemas que são nasais também, né? Por exemplo, mamãe. Mamãe é praticamente nasal. Então, se você obstruir a saída da voz pelo nariz, você vai falar babãe. Então, o ideal é que você tenha equilíbrio, né? Que você não fale nem assim e nem assim. Então, o ideal é que você tenha equilíbrio. Exatamente, exatamente. E isso também é treinável. Porque o músculo do palato é que nem da corda vocal, da perna. É um músculo estriado esquelético. Ele é treinável. E o desvio de sépto que a gente ouve tanto falar, que a gente vê a dificuldade na fala por conta desse desvio. Tem alguma coisa a ver? Tem, tem. Tem pessoas, tem profissionais da voz, não só cantores, mas professores que também utilizam a voz abessa, né? Que precisam fazer cirurgia para correção de sépto nasal. Porque se você tem o sépto bem desviado, assim, um desvio bem acentuado, você tem a sua inspiração pelo nariz prejudicada. Porque o nariz, ele umidifica, ele filtra e ele hidrata, né? Então, essa respiração dele é mais curta e precisa voltar, puxar a arma, às vezes. Isso. E assim, quando você não está em situação de comunicação, porque quando a gente fala um canto, a gente se abastece pela boca, né? Mas quando você está vendo televisão, ouvindo um som, você... O ideal é que não seja de fazer propaganda para fonoaudiologia. Não usa fone de ouvido alto, porque você prejudica a sua audição e é uma ferramenta de trabalho também. Quando você estiver sem fazer nada, respira só pelo nariz. Se você tem alguma obstrução e alguma dificuldade... Não respira pela boca. Muito importante. Exatamente. Você procura um otorrino para saber por que está obstruída a passagem do ar. Perfeito. Porque isso faz mal para a voz. Seca o trato vocal. Então, muitas vezes precisa a intervenção cirúrgica, né? Sim. Muitas vezes sim. Maravilha. Bom, foram muitas dicas, muitas informações. Fiquei muito surpresa com o programa, que foi muito gostoso. Muito. E esse processo é bem interessante, né? Identificou direitinho... Falou direitinho mesmo. Às vezes eu sinto isso. Falta de aquela energia para ir até o final. Explosão, mas não aquela energia que vai até o final. Tem que ficar economizando para chegar até o final. Então, cuidado com a tua voz. Isso, isso. Eu quero agradecer, então, essa presença. Obrigada, Cristiane Magacho. Obrigada também, Jair. Prazer. E obrigado a você que está aqui sempre nos acompanhando aqui na Boas Novas. Obrigada também pra nossa artesã Carol Chagas, que está já ali nos bastidores. E continue aqui nos assistindo, tá bom? Deus abençoe. Vamos de boa música? Bora. Vamos adorar o Senhor com a música Filho do Rei. Isso. Eu sou Filho de Deus. Filho do Rei. E não abro mão de estar perto do Pai. Eu sou Filho de Deus. Filho do Rei. E não abro mão de estar perto do Pai. Filho do Rei. Filho do Rei. Filho do Rei. Clamo Abba Pai Sou coerdeiro da herança que Ele prometeu Se eu padecer com Cristo glorificado serei Eu sou filho de Deus, filho do Rei E não abro mãos da perna do Pai Eu sou filho de Deus, filho do Rei E não abro mãos da perna do Pai